o senhor me vindo de volta ao canal do tapa olho azul e hoje olhando o histórico de vídeos que ele começou a ver pelo menos tem aqui um bem curioso que eu achei legal comentar aqui é como entregar uma barata corretamente entregar me entregar barato corretamente para ver que se trata antes Se começar, não sei se inscrever no canal, dar like no vídeo e ver os nossos links aí na descrição. Por volta do ano 3400 a.C., algum humano da antiguidade realizou uma trepanação do crânio de uma vaca e se tornou um dos primeiros veterinários da história. O trabalho, claro, foi meio rústico. De lá para cá, a medicina percorreu um longo caminho. Hoje em dia, podemos fazer coisas incríveis, desde imprimir membros até operações cirúrgicas em insetos. Uma vez, os veterinários conseguiram tirar de dentro de uma piton... Mas peraí, uma coisa de cada vez. Esta é uma gaivota, um pássaro forte e agressivo que pega o sanduíche da sua mão. Leva seu chihuahua embora, ataca uma criança e espalha lixo por todo lado. Mas mesmo sabendo de tudo isso, você meio que não espera que uma gaivota consiga sobreviver se for perfurada por uma flecha, de um lado a outro. Essa ave durona foi vista na cidade britânica de Poole. Já no dia seguinte, ela foi capturada e levada para uma clínica veterinária. Lá, os veterinários ficaram surpresos ao descobrir que a gaivota não estava só voando com uma flecha de 71 centímetros de comprimento em seu corpo. Dentro dele, havia também uma bala de uma arma de pressão. E ela estava lá há muito tempo. Apesar de ser durona, a gaivota precisava de ajuda, pois não conseguia mais flutuar no ar e... Bem, ela tinha uma flecha cravada nela. Obviamente, a flecha foi retirada e o serviço de proteção dos animais começou a procurar o seu dono, pois ela tinha uma plumagem muito característica. Mas tem mais. Na cidade de Scarborough, em 2010, uma gaivota foi vista com um virote de balestra na cabeça. Não é por acaso que eu disse que a gaivota foi apenas vista. Ninguém conseguiu capturar o animal ferido. A gaivota continuou a voar como se nada incomodasse durante mais de um mês. Obviamente, os ativistas dos direitos dos animais ficaram muito alarmados. Afinal, uma pessoa com uma arma estava andando pela cidade atirando em gaivotas. Isso é no mínimo ilegal e no máximo... Bem, algo terrível. Mas esqueça tudo isso por um segundo. Pense apenas que o pássaro não estava nem aí com uma flecha de besta atravessada na sua cabeça. O que é isso? Esta ave sofreu por causa de ações de pessoas e eu acho que muitos animais acabam no consultório de veterinário justamente por culpa dos humanos. E as pessoas nem precisam participar ativamente. Basta simplesmente deixar um grande pote de metal largado. Em uma vila no estado de Rajastão, no norte da Índia, um leopardo macho estava procurando água e acabou caindo numa armadilha. A cabeça dele ficou presa dentro desse pote de metal e ficou lá por 5 horas. Não quero nem imaginar como se sente um bicho que passa 5 horas em tais condições. Confuso, assustado, indefeso, credo. No final, o leopardo foi sedado com um tranquilizante e o pote foi removido de sua cabeça com uma serra. O animal não se machucou e, pelo que parece, nem ficou muito... Que coisa bizarra essas histórias, meu Deus do céu. Com um pote, né? Piada da cabeça. Saúde. Muito chateado. Já uma piton birmanesa chamada Roldine precisou de uma cirurgia porque... Engoliu um cobertor elétrico, inteiro, com um cabo e controle. O proprietário contou que ele mantinha o cobertor ao lado de Roldine para manter a piton aquecida. Mas, aparentemente, o almoço da cobra ficou enroscado no cobertor e Roldine nem se incomodou muito. Claro, que diferença faz um coelho, um cobertor, uns cabos... E estamos falando de uma piton, ou seja, ela não poderia engolir algo acidentalmente sem perceber. Que nem os cachorros fazem. Muito provavelmente, Roldine levou umas seis horas para devorar o cobertor. Mas, por algum motivo, ela nem pensou em parar. Ou será que não conseguiu? Seja como for, foi preciso fazer uma operação de duas horas, na qual o cobertor foi finalmente removido. Alguns dias depois, Roldine se recuperou da anestesia. E se eu fosse esta cobra, nunca mais comeria coelhos. Vai saber. Enquanto Roldine estava devorando um cobertor com coelho, O periquito Frosty parece ter achado que isso era muito pouco... E cometeu um furto. Ou melhor, um assalto. Na caixa de joias que pertencia à sua dona, O Frosty encontrou um lindo colar de diamantes que ele despedaçou e... Comeu as pedras. Não pergunte o porquê. Eu não sei. O pássaro provavelmente foi atraído pelas coisas brilhantes. Se bem que ninguém engole uma quantidade dessa de diamantes. Foram 21. Depois do farto café da manhã com joias, O Frosty, é claro, perdeu o apetite, ficou abatido e seu estômago obviamente começou a doer. Os veterinários ficaram surpresos quando fizeram um raio-x de Frosty e descobriram a causa do problema. O periquito foi operado bem a tempo. Os diamantes eram contudos e podiam machucar os órgãos internos. Resumindo, comer pedras preciosas é uma péssima ideia. Especialmente se você for um papagaio. Especialmente se você for um periquito. Se bem que olhando para o Frosty, eu não acho que ele esteja nem um pouco arrependido. Já que estamos falando de pássaros, conheça a tieta. Uma grande... Que história maluca, meu Deus. Esse é um passarinho que engoliu diamantes. E ficou vivo. Tucana fêmea. Se você assistiu nossos outros vídeos, provavelmente se lembra que para um pássaro, A perda do bico ou de parte dele é praticamente uma sentença de morte. Sim, até dá para se virar. Mas é como jogar no nível mais difícil sem a possibilidade de salvar o jogo. A tieta manteve a maior parte do bico, mas mesmo assim perdeu um belo pedaço dele. Talvez tenha sido por causa das ações de contrabandistas. Talvez a tieta tenha brigado com outro tucano. Bem, não importa. Para comer, a tieta jogava a comida com a parte inferior do bico e tentava pegá-la. Mas de cada três tentativas, somente uma dava certo. Ela estava gastando muito mais energia do que ingeria e, consequentemente, estava exausta. Como sempre acontece nessas situações, o prognóstico para o futuro da tieta não era muito bom. Até que uma prótese foi criada para ela. Ela foi impressa em uma impressora 3D e revestida com verniz e polímeros especiais para ter uma maior durabilidade. A operação durou apenas 40 minutos. Embora a tieta tenha ignorado o novo bico enquanto era alimentada com frutas, bastou oferecer ao pássaro um almoço vivo com larvas e baratas para que ela aparentemente ligasse o modo exterminador. Resumindo, tudo ficou bem com a tieta. Se bem que, sejamos honestos, já falei sobre bicos impressos em impressoras antes. Mas uma tartaruga de 90 anos sobre rodas já é uma história completamente diferente. A velhinha chamada Missy T foi atacada por ratos durante a hibernação e perdeu suas duas patas dianteiras. O pequeno animal foi atendido por um veterinário, mas não foi possível devolver a sua capacidade de locomoção. E então os donos da Missy T decidiram... Tunar a tartaruga. Com duas rodas de um avião de brinquedo instaladas em seu casco, a Missy T começou a se locomover duas vezes mais rápido que antes. Ela empurra com as patas traseiras e parece bastante feliz. Embora seja difícil dizer isso sobre uma tartaruga. Como as tartarugas vivem muito tempo, a Missy T pode ser considerada a mais rápida de sua espécie por uns 50 anos ainda. Tudo o que ela precisa é trocar o jogo de pneus a tempo. Em 2021, sete cachorros com pelo azul foram encontrados perto da cidade russa de Nijny Novgorod. Suas fotos viralizaram no dia 11 de fevereiro. Os animais foram levados ao veterinário. Pouco depois, cães com pelos verdes foram encontrados em outra cidade não muito longe de Moscou. Coincidência? Ou um padrão estranho que ainda não conseguimos entender? Tá bom, talvez as coisas não sejam tão enigmáticas. Traços de corante foram encontrados na pele dos cães azuis. É provável que os animais simplesmente tivessem chafurdado nele porque viviam no território de uma fábrica de vidro abandonada. Aparentemente, os cães estavam perfeitamente saudáveis, eram amigáveis e comiam bem. Mas corante e a corante pode ser tóxico. Já os cães verdes parecem ter sido vistos perto de um armazém abandonado onde eram armazenados sacos de tinta verde em pó. Embora o fator humano não possa ser descartado, ou seja, alguém poderia ter pintado os cachorros de propósito para bombar nas redes sociais, porque os animais coloridos despertaram grande interesse. O que posso dizer? Não faça isso! Tem coisa estranha pintar o bicho só para poder criar hype na internet. Eu, hein? Na Estônia, os pedreiros tiraram um cachorro de um rio congelado. O secaram, enrolaram em uma toalha e levaram ao veterinário. No caminho, o animal cochilou tranquilamente, descansando a cabeça nos joelhos de seu salvador. Os médicos examinaram o cão. Ele estava sofrendo de grave hipotermia e em estado de choque. Claramente precisava de cuidados profissionais. Foi só um caçador local que percebeu que os pedreiros tinham tirado da água um lobo! Caramba! O lobo logo começou a se recuperar, e então teve que ser colocado em uma gaiola. Mesmo assim, os veterinários deram toda a assistência necessária e só depois é que o animal selvagem foi solto de volta na natureza. Aparentemente, ele agora está bem e vive uma vida normal de lobo. Para monitoramento, uma coleira com GPS foi colocada no animal. E se você acha que é impossível confundir um predador selvagem com um cão vira-latas, que isso é estranho e absurdo e que parece uma história fictícia, saiba que este não é um caso isolado. Pegue, por exemplo, aquela história de uma garota que salvou um cachorro muito grande que foi atropelado por um carro. Ele era tão grande que ela teve que pedir ajuda dos amigos para colocar o animal ferido no carro e levá-lo ao veterinário. E só na clínica que descobriram que o Pancho, como a garota tinha batizado o cachorro, nunca foi um cachorro. Ele era um coiote! Infelizmente, a história do Pancho tem um final triste. Mas você entendeu, né? É fácil cometer um erro nessas situações. E agora, muita atenção! Uma história com a qual fiquei tão chocado que não acreditei que era real até que o Steve me mostrou as provas. Talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas... Então, existem baratas vivíparas. Ok, tecnicamente elas são ovovivíparas. O que significa que os... Então, vamos continuar aqui com o negócio das baratas. Baratas. Barata vivíparas. O mais assustador! As baratas arquimandrita tecelata são nativas da Costa Rica e do Panamá e são gigantes! Às vezes o seu comprimento chega a 10 centímetros. Isso não é mais uma barata, é praticamente um elefante! Bem, um elefante muito anão! Essas baratas são muitas vezes mantidas como animais de estimação, o que significa que podem ir ao veterinário, por exemplo, se tiverem dificuldades com o parto. Senhor, não acredito que estou falando de baratas! Porém, um caso desses foi registrado em uma clínica veterinária em uma cidade russa, para onde uma barata dessa fêmea e grávida foi levada, pois não conseguia dar à luz. Em geral, o parto nesta espécie dura 36 horas, mas durante esse tempo nada aconteceu. Então, os veterinários sugeriram uma cirurgia. O dono concordou. E então começou a parte mais interessante, porque a barata precisou ser anestesiada para não sentir dor. E como fazer isso quando a paciente é tão pequena e absolutamente tudo nela é minúsculo? Primeiro, a barata foi colocada em uma câmara de oxigênio, onde inalou o oxigênio. Depois, ela foi colocada em uma caixa especial onde havia gás anestésico. Logo, uma máscara foi colocada nela. Uma máscara comum na qual foi feita um buraco e isso foi suficiente. Felizmente, as baratas respiram com o abdômen. A operação foi bem sucedida. A paciente sobreviveu e logo se recuperou. Ah, eu amo histórias de animais assim, com finais felizes. A propósito, se você quiser contar a sua, escreva nos comentários que eu... Que história mais maluca, um parto não há barata. Agora, porque o nome do vídeo é como entregar uma barata corretamente, deve ser entregar no sentido do parto mesmo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho